Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais estudos de mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Vou mostrar para você nesse vídeo passo a passo para encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto nas suas operações. Antes da gente começar, eu queria pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e assinar o sino de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos. Também, não deixe de conferir aqui na descrição desse vídeo o acesso para todo o meu material para que você possa aprender toda a minha visão de mercado. Pessoal, esse é o gráfico de 5 minutos do mini índice e as regiões que nós marcamos para o pregão de hoje. O mercado trabalhando dentro de uma consolidação, de uma leve tendência de baixa. Nós tínhamos aqui principalmente uma região de fundo que nós tínhamos como principal característica essa presença desse fundo duplo, onde a gente sabia que existia uma grande concentração de ordens do varejo, uma expectativa muito grande de ocorrer aqui uma movimentação por parte do varejo na compra. Então aqui existia uma liquidez muito grande para quem queria vender, se a gente for pensar ao contrário. Aqui na parte superiores a gente tem esse topo importante que era o nosso choque, o change of character, o ponto em que o mercado precisava vencer para dar reversão do mercado. Essa região era uma região que era bem possível ser manipulada, utilizada como inducement, já que nós tínhamos aqui um order block não mitigado. E esse order block ainda continua não mitigado. Então eu acreditava que o mercado poderia ir lá em cima pegar liquidez para cair. E caso o mercado abrisse aqui na parte de baixo, a gente poderia esperar um cenário como esse, um cenário de manipulação de topo para continuar a queda que foi o que aconteceu aqui hoje. Esse movimento aqui de mitigação nos 5 minutos não aparece muito bem, mas aí num time frame menor você consegue ver exatamente esse fractal clássico de Wyckoff, que seria a manipulação do topo, o mercado pegando todo mundo, acreditando que ia fechar o gap aqui, blá blá blá, rompeu o pivô de alta, fundo duplo, um caramba, quatro. Pega toda essa liquidez e joga o preço para baixo. Agora amanhã a gente vai ter também um pregão bem fácil de a gente interpretar ali, porque a tendência do mercado ainda é vendedora. Nós temos aqui, obviamente, as principais regiões são essas regiões de topo que nós temos aqui, as bolinhas, elas estão trabalhando dentro dessas regiões. A última região de fundo é essa aqui, então esse aqui seria o ponto de continuidade, esse aqui é o ponto de choque, é o ponto do change of character, o ponto que você precisa, no caso, vencer para ter ali uma movimentação de reversão. Atenção com a possibilidade dessa linha de tendência, vai ter muita liquidez aqui, tá pessoal? O varejo gosta desse tipo de situação e é nessa liquidez que a gente pega o impulso para os nossos movimentos. Então você precisa ter na sua cabeça que isso é um possível movimento de captura de liquidez, principalmente aqui no choque. Com o mercado em queda dessa situação, abre para nós aqui o teste desse choque, o mercado vindo testar o fundo aqui depois. Parte superior, a gente já sabe, o mercado dá continuidade a partir desse ponto. Tem que fazer aqui a mitigação até o order block, se não, cuidado com a manipulação. E aqui para baixo, obviamente, é igual, né gente? O mercado é igual, ele está dando continuidade, se ele está dando continuidade, ele tem que fazer ali a mitigação dentro do order block e assim a gente vai ter os três fractais que a gente sempre trabalha ali, numa forma bem tranquila, de você entender para onde que o mercado possa estar apostando ali sua direção, para cima, para baixo ou fletado. Então é isso que nós temos que observar. Resumindo, índice só é comprador caso o mercado venha confirmar a alta acima dessa região. Se ele não confirmar a alta, não é topo, não é tendência de alta. Lá no dólar nós tivemos também um cenário bem característico, manipulação de fundo, né? Nós tivemos aqui esse cenário de cima, foi bem igual ao desenho, né gente? A única diferença é que essa onda aqui do desenho, ela foi representada pelo gap. Você pode até encaixar um dentro do outro, que você vai ver como que fica parecido, ó. E aqui você consegue ver claramente o movimento de compra com os vendedores ficando travados aqui na região da parte inferior do gráfico. Então aqui você vai simplesmente adotar a continuidade desse movimento de alta. E uma vez que você adotar a continuidade desse movimento de alta, vai abrir leque para você trabalhar seu movimento comprador até esse fundo. Você tem a possibilidade de trabalhar com uma reversão a partir desse fundo, que seria o choque, obviamente, né? Da tendência de alta, seria o change of character. E aqui na parte de cima, caso o mercado venha dar continuidade para esse movimento de alta, você tem ali a expectativa do mercado estar trabalhando com uma manipulação de fundo numa região de alta importância, numa região de liquidez. Basicamente, o índice é comprador até esta linha. Abaixo dessa linha ele tem que confirmar ali uma movimentação vendedora. Lembrando que ele tem que confirmar. Tanto o índice quanto o dólar, não é simplesmente romper ali e tudo mais. Tem que confirmar, ok? Certo, pessoal? Muito obrigado a todos. Um grande abraço para vocês. Vejo vocês amanhã. Fiquem com Deus e até a próxima.